Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 12 do livro do profeta Zacarias. Nós vemos aqui o Criador como nosso protetor. No verso 1, lemos que o Senhor que estendeu o céu fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Zacarias 12 nos convida a refletir sobre a grandiosidade de Deus e sua importância vital em nossa vida. Em Zacarias 12, 1, somos lembrados de que o Senhor é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do ser humano. Essa verdade fundamental estabelece a base para a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Reconhecer Deus como Criador nos conecta com a fonte de toda a vida e sabedoria. Além de ser o Criador, Zacarias 12, 1 também enfatiza que Deus é a nossa fonte de vida. Viver conectado nele significa buscar sua presença constantemente, reconhecer nossa dependência dele e permitir que sua vida flua através de nós. Sem essa conexão, perdemos a vitalidade espiritual que só ele pode proporcionar. Em Zacarias 12, 5, vemos que nossa força vem de Deus. Somos fortes porque ele nos fortalece. Essa força não é apenas física, mas espiritual e emocional. Quando enfrentamos desafios, é o poder dele em nós que nos capacita a perseverar e a superar. A proteção de Deus é outro tema importante. Zacarias 12, 8 afirma que o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. Essa promessa de proteção divina nos dá segurança e paz. Podemos confiar que, independentemente das circunstâncias, Deus está nos guardando e nos protegendo. Desejar que nossa família seja como Deus, conforme mencionado no verso 8, é aspirar a que nossos lares reflitam o caráter divino, amor, justiça, misericórdia e verdade. É um chamado para que nossos relacionamentos familiares sejam moldados pelos princípios divinos, criando um ambiente no qual Deus é honrado e sua presença é sentida. Finalmente, em Zacarias 12, 10, somos chamados a olhar para aquele que foi transpassado e viver. Essa é uma referência clara a Jesus Cristo, que foi crucificado por nossos pecados. Olhar para ele é reconhecer o sacrifício que ele fez por nós e aceitar a vida que ele oferece. É uma convocação para uma vida de fé e gratidão, lembrando que a verdadeira vida é encontrada em Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.